Um levantamento feito pela Universidade de São Paulo, a USP, traduz em números a realidade vivida no campo. Nos últimos 10 anos, a população rural caiu quase 6% na região de Araçatuba. Ou seja, a tradição da agropecuária familiar está caminhando para o fim. Só que essa mudança de comportamento no campo reflete diretamente na economia. Seu Luiz é responsável por esta plantação de milho em Birigui, no interior paulista. Trabalho que ele herdou do pai, mas que não vai ter continuidade nas próximas gerações. No futuro vai ter que parar, né? Minhas filhas vão para a área da saúde, desde novinha, só fala nisso, nisso. E eu não estou nem forçando, estou deixando, porque cada um escolhe seu rumo, né? A gente foi conhecer as filhas do seu Luiz que moram na cidade. A Caroline, a mais velha, faz faculdade de odontologia. E a Karine está no ensino médio, mas pensa em ser bioquímica. Ou seja, as escolhas delas já confirmam. Elas não vão tomar conta da lavoura que o pai herdou do avô. Eu cheguei a perguntar, né? Se ele preferia que eu fosse para a área que ele sempre seguiu na vida, desde os pais dele, né? Mas ele me deixou livre para seguir o que eu queria realmente. E aí? É, que foi a área da saúde mesmo. Não quer assumir os negócios da família? Não, não. Você acha falta de aptidão? Você quis estudar outra coisa? É, mas falta de aptidão mesmo. Foi difícil, mas eu tive que decidir. E não tem nada a ver com o que o seu pai faz? Não, nada a ver. Por que você escolheu diferente? O que você escolheu e por que diferente? Ah, eu acho que eu também fui bem ligada à saúde. Biomedicina ou farmácia foi o meu rumo a tomar. Um levantamento feito pela Universidade de São Paulo, a USP, traduz em números essa realidade. Nos últimos 10 anos, a população rural caiu quase 6% na região de Arassatuba, no interior de São Paulo. Houve a entrada da cana-de-açúcar na região, certo? E o pequeno produtor tinha uma propriedade que antes era capaz de manter toda uma família dele. Essa pequena propriedade hoje já não comporta mais todo o número de indivíduos da família. E os filhos desses produtores, que conseguiram se encaixar nas usinas, que vieram para a região, como tratoristas, como mecânicos, eles acabaram se adequando a essa realidade. Os que não conseguiram se encaixar no setor sucro alcooleiro, procurou outras atividades, haja visto que a propriedade já não era suficiente para a sua manutenção. Seu Jair, que trabalha no campo desde pequeno e aprendeu com o pai a cultivar principalmente frutas cítricas, espera que os netos se interessem por essa herança de família, já que o filho mais velho se formou em administração e a filha vai ser pedagoga. Infelizmente a maca não planta uma cenoura, não colhe uma cebola, se eu der pé da mão de obra braçal, isso a gente não tem mais. Então, para você ter uma ideia, eu plantava 11 alqueiros de mandioca, hoje eu planto dois, porque não tem mão de obra. Se eu estivesse com 11 alqueiros, eu gostaria de ser bem melhor de situação, mas não tem como fazer sozinho. Se a família toda estivesse trabalhando? Ah, sem dúvida, eu plantava aqui 350 mil pés de abacaxi, mas era a família inteira. Eu vou ter que abandonar tudo e ver o que acontece no futuro. O senhor espera que os netos queiram? Eu espero, lógico que eu espero, mas acho que é muito difícil. Só que essa mudança de comportamento no campo reflete diretamente na economia. Com a tradição da agricultura familiar caminhando para o fim, a produção de alimentos aqui no Noroeste Paulista já tem sofrido com os impactos dessa mudança. A pesquisa da USP ainda mostra que a produção de frutas teve queda que ultrapassa os 90%. As plantações de tomate e cenoura, por exemplo, diminuíram mais de 80% aqui na região. Ele migrou para muito longe daqui, então para ele retornar tem uma série de fatores como impostos, os fretes ficam mais longos e mais pesados. No caso de alguns produtos perecíveis, eles têm que voltar de uma maneira um pouco mais rápida, o que encarece a produção final deles quando chegam na mesa do nosso consumidor final. Se não houver um incentivo do governo estadual ou federal ou até municipal, em uma atividade menos cansativa, uma busca de uma outra atividade que seja agrícola, mas voltada para a fruticultura e para a olericultura aqui na nossa região, a pequena propriedade está fadada a acabar. Obrigado. 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 Obrigado.